Olá, amigos do YouTube, e você aqui pra vocês mais um gameplay de Hill Climbing Racing 2 pra jogar pela primeira vez num mapa especial, desta vez o Inverno Infernal que eu desbloqueei jogando bastante lá o mapa normal de inverno com neve que a gente tem no game eu ainda não joguei, como vocês podem ver, eu não tenho nenhuma quilometragem com nenhum tipo de veículo e a descrição desse mapa é a seguinte, em frente, nevascas e as partes mais difíceis eita nóis, vamos lá ver aqui como é que eu me saio, essas mapas a gente tem que gastar essas fichas pra estar jogando e lembrando, se você gosta de Hill Climbing Racing 2 aqui no canal, não esquece de deixar seu joinha não esquece de assistir os outros vídeos que eu já fiz do game aqui pra vocês a gente já tem uns 200 vídeos do game aqui no canal bora lá jogar, e eu vou aqui com o carro de rally com essa configuração que eu acho que deve ser boa porque tem ali o boost de fumaça, quando eu ficar com pouco combustível, que eu tenho que tentar ir o mais longe possível eu tenho o imã que é pra puxar aí o combustível até mim, né, que é a principal função pra jogar num mapa que eu tento ir a maior distância possível e como é um mapa que tem neve, precisa de uma certa aderência, então eu tenho aqui os pneus de inverno vamos pular aqui, vamos jogar com moedas normais mesmo e simbora ver como é que é aqui esse mapa que deve ser bem desafiador, viu olha, já dá pra ver ali que tem umas coisinhas diferentes, essas bandeirinhas aí, caraca, que da hora e dá pra ver que tem aquela nevasca que empurra a gente, que dá uma mudada na direção que o veículo vai, cara porque às vezes você pega e tá indo retão, mas aí tem um vento que vem e te empurra pra... olha só, é o que eu acabei de falar, ó vocês viram ali, o vento me empurrou pra trás? agora o vento foi pro outro lado, beleza ah, interessante, então aqui é intensificado que a gente tem lá naquele mapa da neve normal e principalmente, isso lembra bastante aquele... aquele outro mapa lá que é de neve, mas também tem... tem lava, sabe? lembra bastante aquele lá que também tem bastante dessa nevasca, assim, desses ventos que acabam mudando um pouco a gameplay, dando bem mais desafio eita, boa! e comenta aí qual o seu recorde de metros nessa... olha só, cara, o vento! comenta aí qual o seu recorde de metragem olha aqui quantos metros você já fez nesse mapa comenta se você acha difícil, se acha fácil comenta aí alguma sugestão de veículo qual as melhores peças pra utilizar, né? nesses veículos que você acha que são os melhores eu chuto que o melhor veículo ou um dos melhores deve ser aqui o carro de rally, viu? é um veículo versátil que equipado aqui com essas peças eu acho que vai sair bem pra jogar aqui no modo aventura nesse aqui... eita! caraca, bicho! me empurrou bonito e o vento, tipo, vem um pouco já para um segundinho vem de novo não dá muita trégua, hein? caramba! fiz 794 metros mas vamos lá jogar de novo eu vou jogar novamente com o carro de rally, tá, galera? e dessa vez eu vou colocar o dobro de moedas simbora! agora com o dobro de moedas aqui ah, e ali no começo ele tem até uma plaquinha falando, né? que tem ventos fortes por aqui então tem que tomar cuidado inclusive eles devem ter colocado esse monte de sinalizadores ali da direção do vento não é à toa, né? pra gente ter uma noção de onde que já tá vindo o vento logo ali na frente onde tem alguma dessas bandeirinhas, digamos assim que não é uma bandeirinha não sei como seria o nome correto mas tá ligado? aquilo ali, ó pra gente ter uma noção de como é que tá o vento ó elas mexem ali, ó o vento agora tá pro outro lado agora tá ali eita, nós! cara! o vento é muito forte e é muito constante olha só! começou de novo para um pouquinho e volta para um pouquinho e volta agora vai me ajudar o vento porque ele empurrou pra direita beleza! me ajudou a subir aqui ó! olha só aquilo ali tá parado agora tá sem vento olha só daqui a pouco vai começar a ter vento ou não vamos ver ó! começou o vento ó! empurra lá pro outro lado tá vendo? então é meio que um indicador se você souber usar isso a seu favor pode ser útil, né? bom! mas essas são as minhas primeiras impressões aqui no inverno infernal eu ainda não tinha jogado nesse mapa primeiras impressões aqui direto com vocês pelo visto é bem desafiador um dos mapas mais desafiadores que eu já joguei até agora se não o mais desafiador porque essa questão aí do vento, galera olha! olha! caraca! isso aí é muito nossa, velho! é muito desafiador, bicho! que isso! ó! me empurra de volta, cara! caraca! então tem alguns momentos que o vento te ajuda mas em outros, olha só ele te atrapalha porque você volta pra trás às vezes te empurra contra a parede beleza e é complicado eu não sei se você tem um padrão pra gente conseguir entender da direção que o vento tá fazendo porque talvez tenha um padrão sei lá, ele empurra pra um lado depois ele costuma ir pro outro sei lá talvez tenha um padrão e seria interessante a gente aprender esse padrão pra você saber quando você pode ir pra frente quando você pode tentar continuar quando esperar um pouco então é um tipo de fase, né? essas fases em geral aqui mapas especiais eles são bem nessa pegada de você ter que jogar várias vezes pra você entender qual que é a mecânica da fase qual o truquezinho pra você passar cada parte caraca! olha isso! caramba, velho! eu fiquei... olha isso! beleza! fiquei no ar e me empurrou pra trás! bem pra trás! velho! é muito desafiador! é uma loucura! o seu carro você fica à mercê do vento o tempo inteiro olha isso! beleza! para, para, para show! agora acelera ah, velho! não acelerou o suficiente nossa! é muito zoado mas é legal gostei vai, 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 vai ah, velho! não vai dar olha! eu perdi muito tempo aqui por causa desse vento como eu falei pra vocês com o passar do tempo conforme for jogando talvez eu consiga usar o vento a meu favor sabe? eu consiga entender como é que ele funciona e usar ao meu favor e vamos jogar de novo e eu vou continuar com o carro de rally porque eu duvido que outro veículo aqui seja muito melhor que o carro de rally sinceramente claro, se vocês já testaram outros veículos e viram que tem algum bem melhor coloca aí embaixo no campo dos comentários é claro ah, e lembrando se você ainda não tem equipe pra você participar procura aí pela equipe Os Rachadores que é a equipe aqui oficial do canal procure e vê se eu tô dentro dela, tá? procura aí Marcelo Souza F Marcelo S.F.Y.T. que é o meu nomezinho aqui dá uma olhada no perfil vê se sou eu mesmo, tá? porque tem fake aí da nossa equipe rolando por aí você procura Os Rachadores aí eu vou dar uma olhada na descrição quando você entrar pra você cumprir os requisitos pra não ser banido tem que ter pelo menos mil de potência na sua garagem e a senha pra entrar é FUSCA tudo minúsculo F-U-S-C-A beleza? e compra as regras que estão ali na descrição pra você não ser banido hein? e vamos lá vamos novamente aqui simbora agora eu já fui um pouco mais longe na tentativa anterior vamos ver se isso vai fazer alguma diferença no aprendizado aqui no que eu vou poder aplicar dessa vez beleza? show cara, é tão bom quando tem a calmaria ali né? não vem aquele vento forte te empurra com tudo eu perdi bastante tempo aqui ai corre Marcelão vamos que vamos e não esquece de me acompanhar nas redes sociais meu Twitter Face e Instagram tô aqui embaixo na descrição me acompanhe lá me siga no canal de lives também que eu tô jogando de vez em quando Rio Climber Racing 2 ao vivo lá com vocês na The Live estou fazendo live lá de segunda a quinta-feira às 10 horas da manhã conto com você me seguindo lá hein? segue lá na The Live que tem lives que são exclusivas lá inclusivas de Rio Climber vão ser exclusivas de lá quando eu for fazer eu vou estar jogando só lá mesmo eita show vamos simbora e tem mais nesse momento tem mais um mapa especial pra desbloquear e fazer vídeo pra vocês claro acredito que no futuro vão ter mais mapas ainda mas por enquanto tem mais um ali que eu pretendo desbloquear o quanto antes pra jogar e ver qual é que é quero ter o máximo de mapas possível pra ter o máximo possível de experiências aqui caramba jogou muito pra trás que isso olha o tempão que eu perco tempão combustível não véi cara e para do nada já está começando a ficar nervoso olha isso ele me joga pra trás vagabundo desse vento cara vento filha da mãe deixa eu subir vento vai lá deixa eu esperar quer ver veio o vento tá bom agora show agora preciso de combustível rápido rápido combustível preciso de combustível socorro tem combustível aqui show aí sofri ali passei um sufoco mas deu tudo certo no fim das contas bom primeiro ventinho a véi tá veio o vento de novo agora eu vou subir show o vento vai vir já já de novo deixa eu aproveitar pra dar uma acelerada aqui já avançar bacana vou esperar aqui que o vento vai vir olha lá nossa o vento me jogou pra cima agora cara pra você ver que loucura vai 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 pousa rápido não é pra pousar ai ah velho eu não consigo pegar velocidade que desgrama porque eu caio ali é pouco tempo e pouco espaço pra eu pegar aceleração sabe nossa que porcaria ele me jogou ele me jogou pra trás desgruma caraca que fase desafiadora cara pra não falar outra palavra aqui o que será que era bom tem alguma peça que eu consigo ah velho não 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 eu jogou pra trás nada mais ai que fase frustrante cara essa parte aqui ó vai tá o vento cara esse vento só atrapalha não dá não dá esse vento é na desgrama mas legal galera desafiador isso aqui vai exigir que eu treine bastante nessa fase olha só consegui fazer no máximo aqui quantos metros Vamos dar uma olhadinha, consegui Foi com um carro de De rally, né 893 metros Comenta aí quantos metros vocês já conseguiram fazer E com qual veículo, quais peças Se você tem alguma dica pra aquela partezinha que eu não consegui passar Coloca a dica aí no campo dos comentários Que eu vou estar lendo, você vai estar ajudando não só a mim Mas como a galera que está assistindo aí também, tá Que a gente tenta interagir nos comentários Gostou desse vídeo? Tasse com o dedo no joinha Assim eu vou entender que vocês querem que eu continue trazendo Reclaim Racing 2 aqui no canal A próxima fase que eu tenho pra desbloquear é a Cidade Intensa Tô bem ansioso pra testar ela Mas é isso aí galera, agora sim, vou vendo por aqui Um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!